E aí, cê tá de funk? Chama que tá tendo, fio Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o senhoria E tá jogada, madrugada, revoada Vai que, se eu tropeço sem querer eu vou parar no baile Vai que, se eu tropeço no sucesso e começa a contagem Talvez, avisa ela pra minha cunhada, só volto mais tarde Kidnight, traz a solução pras partes Não peguei eu na mão dos drake Sabe quem conta sem roca, sem precisar nada falar Sabe, trap, laudo, tô com o PH Aptê maluco lá na tira Coab 2, a nossa picadilha Favelado louco, muito mídia Ela se joga, já sabe que as notas tá até na vontade Salve BT, hoje o jet é de celebridade É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata do S, eu me sinto em casa Mais que a sombra SP, que nem manteiga as putas se dente Quem tá com as olhas, elas conhecem Viu os foguetes e o traje de chefe É nós que passa acelerando e gritando, esquece Na revoada é só beber Então aciona várias piriquete Pode deixar que eu assino o cheque Se preferir, passa no cartão black Na verdade, nós prefere dinheiro em espécie Te apresento que é vida de verdade, bandida Consequentemente, você fica perdida Ela viu os peixe, quer vir dar uma mordida Deixa os invejosos só com dor de barriga Porque eu vivo intensamente Resenha privada com as da bagunça De alguma já até virei cliente É festa de segunda a segunda Joga bala no copo dela que a bandida gosta Ando bagunçando em vários cantos do mapa São Paulo é nóis balneário, e aí joia? Tem loira morena e as que cobra vende graça Se for do outro estado, sabe o nome do artista e da equipe toda Ela manda foto na bombinha, pergunta qual é a boa Se quiser ir pra cabine, eu quero que se for Sotaque de carioca e ama a noite paulistana É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, no final serve o resumo na minha cama É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, e o resumo cê já serve na minha cama É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com uma sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com uma sete gata do S, eu me sinto em casa Já me deu uma mala quando o jeitava duro Só não chorada, nada quando vê o zeguinho churro E por chão na zerada, deixa esse é povinho mudo Fala doce, engasga quando vê os motor de luz Pra beber, beber presente, caro da Balenciaga Aniversariante vai ser presenteada Sonho da Patricinha, sabe que os D tá na bala Vivendo uma vida diferenciada Tila de ovelhas nova Tacando fogo na tocha Passei na adega revoada pra pegar uma dose Porque hoje eu vou fazer um pião com essa gostosa Tila de ovelhas nova Se quiser por fim se incomoda Sai da frente que o neguinho é pé na porta Antes não tinha nada, hoje eu tô com o violão das notas Perdoa minha confiança, alma é altruísta Borra na grande metrópole, é nóis que manda Envolve dinheiro, grana, fama Afinal, sei que nada disso Me ama, então fogo na bomba Meia noite e pouca Perdido por aí, tô sem amor, cheio das cor O Pria tá na grife, tá na moda Preto chique Peguei minha camisada de ó, joguei no corpo Pra combinar com o ouro, que tá no meu pescoço De jet, pena, sorte, o esquema é bolar outro Mas sabe jogar o jogo, menor habilidoso Mas só de praxe ela quer colar na grade Vendo melhor pra vida, baby, eu não tenho vaidade Por ser rico, muito novo, desbrudando a melhor fase Na quebrada o clima, fervando e mãos altos na cidade Se interessa, o bonde que é crazy life Chaco, Igor Guilherme, menino da Good Night Voltou pra de puto, PH fumando ice Na linha tá a orelha avisando, tá tendo baile Vou colar na tira A dega revoada, a poca As bandidas de Marquinha Desvilando em cima das motocas Tô com dinheiro, não posso Tô com dinheiro, não posso De pós, de black, não tem quem não Tô no sacero de novo Cinco da manhã, ela me liga Já bebeu demais e tá na brisa da saudade Lembranças na mente da nossa noite bandida Cara de cretina, curte ao som de Good Night Tem fases e fases, olha na minha face, baby É sempre bem-vinda nesse meu mundo moderno Só mais uma dose quente Madrugada fria, faz tempo que não te espero Tô acostumado, ser desapegado Vou sair no giro com o kit da cor do carro Com os vidro lacrado, mais um baseado Salve mano, já tá na onde meu aliado? Recentemente até tentei fazer o excesso Viver ser recentemente ricoso na revoada Eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada Recentemente até tentei fazer o excesso Viver ser recentemente ricoso na revoada Eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é evoada É, com mais sete gata do S, eu me sinto em casa É, com mais sete gata discando, me sinto em casa Ave Maria, tinha que ser o Teoria